De acordo com o pesquisador Eduardo Guedes, estudos indicam que usar rede social para falar de si mesmo ou procurar um retorno instantâneo daquilo que se posta, provoca uma euforia maior ou igual a fazer sexo ou ganhar dinheiro. Nomofobia. Você sabe o que é isso? Eu estou aqui com a Ana Lúcia King, psicóloga, diretora e fundadora do Grupo Delete e pós-graduada na UFRJ, que vai falar um pouco conosco a respeito sobre nomofobia e também esse detox digital que ela propõe com o Grupo Delete. Isso mesmo, Jonathan. Desde 2013, eu como psicóloga comecei a ver nos atendimentos uma chegada, uma demanda de pessoas com dependência de tecnologia e uso abusivo. E nós não estávamos preparados enquanto equipe para receber essas pessoas. Então, o que eu fiz? Eu propus um projeto de pós-doutorado no Instituto de Psiquiatria da UFRJ e esse projeto era de atendimento a essas pessoas, um atendimento especializado. E por isso é que a gente fundou, em 2013, o Grupo Delete, que é Detox Digital e Uso Consente de Tecnologias, com atendimento gratuito hoje em dia para receber esses usuários abusivos e dependentes de tecnologia. Explica um pouco para nós sobre qual é esse tipo de trabalho, quais são as pessoas que chegam, qual o perfil da pessoa, né? Como que a pessoa se identifica como sendo alguém viciado em tecnologia, dependente de tecnologia? Quais são esses sintomas? Como que se dá isso no dia a dia? Olha só, quando a pessoa começa a perceber que na sua vida pessoal, social, familiar ou acadêmica mesmo, ela começa a ter problemas, ou então o próprio familiar, uma mãe, um pai, começa a ver ah, o meu filho não participa mais da família, não sai mais com os amigos, ele tira nota baixa, só fica nas tecnologias. Ou a pessoa reconhece e nos procura para receber orientação, ou então um pai, a mãe ou um familiar leva para fazer essa avaliação inicial. Nós ouvimos falar de vários vícios, né? Como o vício da internet, como o vício da tecnologia também, mas esses vícios têm algumas características e são intensos dentro daquilo que é próprio do vício, como, por exemplo, o vício de uma sexualidade desordenada, o vício da bebida, o vício da droga e entre outros. O vício da tecnologia, se equipara a esses vícios? Olha só, eu dei recentemente uma palestra, primeira palestra num congresso sobre dependência de tecnologias e foi relacionada à dependência de álcool e drogas. Inclusive esse livro, Nomofobia, que a gente escreveu, o que é a nomofobia? São os sintomas de angústia, ansiedade e nervosismo que o dependente de tecnologia tem quando ele fica incapaz de se comunicar. Por exemplo, se você é uma pessoa dependente e você está offline, se você está fora das tecnologias e tudo, você pode começar a ter problemas de ansiedade, angústia e nervosismo. E esses sintomas, para um dependente, quando ele está nessa crise de abstinência da tecnologia, que são os sintomas chamados de nomofobia, nomofóbicos. Sim, entendi. Então, é algo realmente que pode tomar a pessoa, né? Onde a pessoa, ela usava, mas na medida em que se torna desordenada, ela se torna até usada pela própria tecnologia, né? Porque envolve de tal forma onde eu não tenho controle, porque o vício é isso. Eu não tenho controle e aquilo toma o controle da pessoa. Isso mesmo. A pessoa realmente, ela entra como o alcoólico, quando ele não pode beber e ele é dependente do álcool, ele entra na crise de abstinência. É a mesma coisa, se a pessoa é dependente de tecnologias, já num nível muito grave, ela já, quando não pode ficar conectada ou não ter uma tecnologia para ela ter acesso, ela começa a ter esses sintomas de abstinência da tecnologia. São sintomas nomofóbicos, angústia, ansiedade, nervosismo, entre outros. Então, vamos lá.